Fala, pilhado! Fala, pilhada! Como prometido, top 5 das porradas do baiano, filho. Ó, não sou lutador de MMA, não, hein, galera? Era quase isso no começo da carreira. Era mais pra kickbox, né? Era só no pé. Como foi, moleque? Tinha voadora. Vamos fazer essa brincadeira? Vamos nessa. Então vamos lá. A gente tava conversando aqui nos bastidores. Então eu vou lembrar. A quinta vai ser uma que não foi porrada. É, mas rolou polêmica. Mas que deu uma polêmica boa. Do caraca. Até porque, viu, isso é bom deixar claro. O cara não dava tanta porrada assim. A gente teve que apelar pra uma polêmica pra votar em quinta. É, pra vocês verem, né? Eu? Então... Só tem quatro, só. Então vamos lá. Quinto. Cara, o que que foi aquilo com o Godói, cara? Ô, cara... O Godói era árbitro na época, só pra quem não sabe. E aí o baiano num jogo meteu aqui pra câmera, ó. O que que você falou pra câmera? Que o Godói tava com seja. Falei da água, vai lá, galera, que o Godói tá com seja. Ó, deu uma polêmica do caraca, é isso, cara. Tu falou mesmo que ele tava mamado? Pô, cara, sabe o que aconteceu? O Zete que me ferrou, cara. Por quê? Foi o Zete, que o Zete foi e falou pra mim. Falei assim, ó... Fui conversar com o Godói, o Godói tá... Pô, tá com cheio de álcool e tal. Falei, o que, Zete? Aí toda vez que a gente reclamar do juiz, ele... Ele saía perto da gente. E no jogo, eles... Ele, assim, foram quatro expulsões. Duas do São Paulo e duas do Corinthians. E foram expulsões bobas. Não foi pra você ver. Eu tô comprando barulho até da galera do Corinthians. Foi expulsão boba que não teve... E ele foi expulsão. Aí, pô, quando ele expulsou o quarto, foi o Rogério Pinheiro, que jogava comigo. Aí eu fiz um gesto e tal, e o Godói deu uma polêmica do Caraca. O Godói ficou bolado comigo. Me processou. Pô, deu um... Pô, perturbou o Vacará. E depois ainda ficou me perseguindo. Ele me perseguia. Toda vez que eu jogava, o Godói ia me ferrar. Sério? Ele sempre dava cartão, sempre... É, marcava a falta sem ser. Ele sempre... Sempre... Ficou me perseguindo. Um tempão. Mas ele tava mamado mesmo? Uma pergunta que não quer calar. Pô, o Zete que falou essa parada pra mim, eu fiquei com essa porra na cabeça. Mas ele tava cheirando mesmo álcool? Pô, o Zete... Pô, o Zete... E aí tu já foi pra câmera e... Pô, eu já fiz isso aqui. O Godói tá com sede e tal. Pô, Godói. Meu parceiro. Abração, tamo junto. De isso, hoje ele é teu parceiro, né? O Godói hoje é amigo. Pô, a gente vai ficando velho, a gente não tem mais idade pra ficar no negócio de briguinha, de... De biquinho, becinho com um ou com o outro, né? Pô, porra, então... Aproveitei uma viagem que a gente fez pro Japão. Quando a gente jogava indo showball e... Ali nós fizemos as fases. Ficamos uma semana também, você não faz as fases, aí dá merda, né, Godói? Parceiro, abração. Então vamos lá, número 4 agora, hein? Número 4, cara... Meu irmão, não basta bater em jogador. Não basta chamar árbitro de bêbado. Deu porrada em repórter, cara. É uma cilada, Pinho. Pô, cara, mas esse repórter, cara, nessa época, nós fomos jogar na Copa do Brasil, eu acho que foi contra o América de Natal, foi em Natal, contra o América de Natal. Era um repórter de lá de Natal? Era um repórter de lá. E ele ficou o jogo todo, cara, ele ficou atrás do banco xingando, só falando merda. Xingando o time do Flamengo? Xingando o time do Flamengo, só falando merda, merda. Falando um monte de merda, cara. E quando acabou o jogo, eu acho que ele falou alguma merda e o Júnior... O Júnior Capacete, que ele pega. O Léo, o Léo, é. E o Léo era... Não, o Léo jogava ainda nessa época. E quando o Júnior tá saindo de campo, assim, eu vejo o Júnior indo pra cima dele e ele... falando uma parada assim, os dois de longe assim. Aí quando eu vi, cara... Porra, sabe que eu sempre comprei barulho da minha galera, né? Falei, porra, vai bater no Léo não, compadre. Já cheguei pegando ele. Saiu pegando mesmo? Mas graças a Deus, cara, não acertei nada nele. Só de raspão, passando por perto do rosto, perto do... Graças a Deus. Que ainda fui parar na delegacia, cara. Tá falando sério? Sério, cara. Ainda fui pra delegacia. E nenhum só não pegou? Pegou, mas graças a Deus. Se pega, eu fico preso. Graças a Deus. Mas ele foi um cara, assim, extremamente mal educado, extremamente... Porra, FP, foi... Então você arrepende, não? Não, não, não me arrependo, não. Isso daí, não. Mas tava muito empurrado na época. Errou tudo, Bahia. Ainda bem, cara. Tava suado, cara. Tava pegando o sábio todo suado. Quando você pega e escorrega, vai... Ainda bem, graças a Deus, cara. Nossa, mãe. Então tá bom. Tá bom. Agora, número três. Agora vai começar a porrada em jogador, né, filho? Tadido o Renato Galúcio. Carioca. Porra. Renato Carioca. Não. Ah, era o Renato Carioca? É, cara. Caraca, eu já dei uma... Errou? Errou! 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 Ele que errou, galera. Tá vendo? Tá vendo? Renato Carioca. Então foram as duas no Renato Carioca? As duas no Renato Carioca. Caraca, já vai. Porra, mas vou te falar a parada. É... É porque a bola tava muito longe. E como eu vim muito rápido, a bola adiantou e eu dei o carrinho, assim, muito longe, cara. Certo, mas então é coincidência. Porque foram dois. Meio. Ele foi expulso nesse jogo. Tomei o amarelo. Porra, tinha que ter o cartão amarelo, tinha que ter o intermediário pra depois vir o vermelho, cara. Porra, não é não? Porra, mas o Renato é um amigão que eu tenho, cara. E o Renato era uma dama, né, cara? Era não, é. Renato era uma dama. Renatinho é um cara, porra, do bem. Porra, parceiro. Joguei com ele no Flamengo, eu novinho, na época que eu subi. Renato é um cara do bem. Renatinho, ó. Você sabe que naquela idade, porra, garoto cheio de força. Porra, comendo bem no Flamengo, tal, né? Como é que foi aquela segunda tesoura? Porque a tesoura é bizarra. A segunda você vem voando, filho. A segunda parece um pouco a primeira, só que com mais força. Você não foi pra machucar ali, não? Não, não. Sério, Bael? Pô, na verdade, cara, assim, quando eu dava os carrinhos, eu não ia pra machucar ninguém. Eu ia pra pegar bola. Só que, claro que, por eu ter, por eu ser forte, grande, as pessoas achavam que ia pra machucar. Mas eu sempre fui na bola. Mas só que a do Renato eu exagerei um pouco. Todas as duas, porra, quase que eu pego. Se ele não pula, cara, se ele não pula, eu ia machucar. Quando você vê esse lance no vídeo, você fala, caraca, que merda que eu fazia, cara. Que merda que eu fiz, cara. Pô, mas naquela época era maneira, naquela época era... Era o baiano mau, pegar um, pegar geral. Pegar geral, bocão, tudo isso é culpa do bocão, cara. Bocão, bocão, o pai é você, meu pai. Então canta a musiquinha, canta. Como é que é? O baiano é mau, pega um, pega geral. Oi? O baiano é mau. Tinha um oi ainda. Tinha um oi no final. Pô, tu sei que o Flamengo é a fera da galera. Então se pegava geral, número dois. Solou pro jamaicano, né, filho? Mas esse mereceu. O jamaicano mereceu? Mereceu. Pô, mas mereceu aquela porrada aqui do Deorelli. Mereceu. Pior que o Zagallo depois, cara, o Zagallo falou pra mim, todo mundo poderia fazer isso, menos você. Todo mundo queria pegar o jamaicano. Mas só que ele não podia pegar o jamaicano era você e eu acabei pegando o cara. O Zagallo falou que ele já sabia da fama. Ele falou, não. Não, porra, ele já sabia que, porra, que eu sou de comprar o barulho da galera, cara. Pô, esse jamaicano foi, meteu a porrada no Júnior, lateral esquerdo, e meteu a porrada no Flávio do Conceição. E desleal? Desleal. E eu fui falar com ele, ele tava bebendo água, ele pegou a garrafa assim, pum, na minha boca. Jogou na tua boca? Não, ele tava bebendo água aqui assim com a garrafa. Quando eu fui encostei nele assim, fui falar com ele, ele pegou a garrafa assim, pum, bateu o fundo da garrafa na minha boca. Eu falei, aí, não dá, compara. Porra, ia conversar na boca. O cara mete a garrafa na minha boca, eu falei, agora já era. Agora tu vai levar, filho. Aí, porra, deu uma porradinha. Porra, a gente leva aquela, não foi, não. Cara, que o Júnior Baiano ia dar uma pegada ali. Tava na cara, e o juiz expulsa o Júnior Baiano. Cartão vermelho pro Júnior Baiano. Quando o Whitmore deu aquela pegada no Denilson e depois deu uma dividida dura com o Júnior, o Júnior Baiano... Porra! Como é que foi? Aquela ali, o reivento, só deixa aqui, ó. Ah, é, deixa eu... Deixa eu ver o outro ver. Cara, aquela ali. Parecia futebol americano. Pô, aprendi aquilo com o Minotauro. Aquela ali, o pô? Aquela ali. Mas ele mereceu. Esse mereceu. Então, número um. Agora, o que também mereceu. Claro, pô, ele me dá um tapa no ouvido. Quem foi? Fala aí, lembra aí. Meu parceiro Raimundo. Edmundo, é? Edmundo, um animal. Como é que foi? Fala pra mim. Conta a história toda. Você já contou na resenha, mas conta aí. Na verdade, sempre... Essa aí é a número um pra você. É. Na verdade, o jogo do Flamengo, sempre que Flamengo e Vasco era... Pô, era sempre confusão, o estádio cheio. O Maracanã, quando... Era parar de 70 mil pra lá. O estádio ficava... E tinha aquela rivalidade... Ainda maior naquela época. Ainda maior naquela época. Pô, e toda hora era uma briga, uma discussão. O Rio e Edmundo, na época, a gente não se batia. Porque Edmundo, claro, que ele... Estava correndo atrás da parada dele pelo Vasco e eu... O Flamengo. E ele é atacante e eu zagueiro. Então, eu tinha que marcar ele. Eu tinha que comer. Ele queria passar, eu não deixava. E ele batia também. Edmundo, metia porrada. E você falou que nesse jogo a gente deu um tapa no ouvido? Aí teve a discussão... No meio do campo, assim, ele veio por trás e me deu um surdão, cara. Pô, pegou legal, papai. Tapa no teu ouvido por trás. Pô, papai, eu olhei pra cara dele e falei assim, eu gosto disso, mas eu vou te matar, mano. Caraca. E o ouvido, ó. Uum, 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 uum. Porra, aí eu tive que pegar o Raimundo, não é que? Ele não foi pegar a levezinha, foi um soco. Ele me deu um tapa, eu dei um soco. Pô, pronto. É mais inteligente. Você não pagava direito. Você não pagava direito. Foi legal, ele me deu um surdão, eu fui logo e dei um socão. E é engraçado que ele vai pra câmera mostrando, olha o que ele fez. É, chorando. Chorando. Mas ninguém me mostra o tapa que eu levei, né, Raimundo? É outro cara que depois disso, logo, assim. Logo depois, assim, um mês, um mês e meio, assim, como a gente tinha amigos em comum, né, a gente, até aqui, aqui no canal da Barra, eu tô num lugar, eu cheguei, na época, tava com a esposa, tava ele também com a esposa dele, aí, churrasco. Aí, aí, eu cheguei, ele já veio com um copo de churrasco, e falou, toma aí, vamos parar de brigar, pô. Então, ó, o maior exemplo que o cara é uma humildade absurda, que é do bem, foi ele topar. Fazer esse top five, porque muitas vezes ele podia falar, não, não quero lembrar. Pô, o cara lembrou, riu, brincou, mas, pô, vale também deixar claro esse teu lado, né, Baiano? Um cara brincalhão, um cara que foi craque na posição seleção brasileira, ganhou tudo, então, é bom deixar claro isso aqui no fim do top five, certo? Certo. Baiano, paz e amor. Sempre, cara, sempre fui, só não pode pisar no calo. Tão junto, irmão. Ó, se inscreva no canal Pilhado. Isso, galera. Não é, não? Eu já vou sair daqui. E já vai se inscrever. Sair daqui, não, já vou ligar pro meu filho, que é viciado nessa parada, cumpadi. Então, tamo junto, vamos pirar aí. Abração, galera. Fim, galera.